Nova candidatura é sempre assim, sempre existe em que duvidar. E em Itaucara não é diferente. Os moradores elegeram na última eleição o prefeito Geusimar Gonzaga. E para mostrar os projetos, apresentar ao povo itaucarense o partido do PSOL, o prefeito fez uma plenária. E ele nos conta como foi. Foi positivo porque eu acho que cada evento que a gente faz, e você conscientiza, né, eu acho que você, quanto mais a gente fala, eu acho que mais conscientização política você consegue fazer. Então eu acho que um avanço, o PSOL está de parabéns, eu agradeço a presença de todos. Eu acho que foi muito positivo esse evento e eu acho que contribuiu para fortalecer o partido na região noroeste. Inclusive a prioridade, como eu disse ali, vai ser a construção dos conselhos populares, ver se até dezembro a gente conclui para poder criar o conselho municipal. E vamos, o que vai nos sustentar é a mobilização popular, né? Porque só temos o vereador na Câmara e vão, a eleição vai se aproximar de deputado, presidente, governador. Então, claro que os vereadores eles vão, cada um é de um partido diferente, eles vão lutar pelos candidatos deles. E, consequentemente, vão fazer a oposição ferrenha o nosso governo. E não tenho dúvida de que, no momento mais próximo possível, eles vão pedir o impeachment do nosso governo. Vão criar qualquer problema, vão inventar qualquer história para pedir, votar o impeachment do nosso governo. Quem também esteve na plenária foi a pré-candidata do PSOL à presidência da República, Luciana Genro, que nos conta um pouco sobre a candidatura do novo prefeito. Essa plenária do PSOL foi muito importante, porque aqui em Itaucara a gente tem um grande desafio de garantir os avanços que o governo do Josimar significa e os avanços que são necessários de serem feitos contra os interesses das velhas oligarquias políticas. E o papel do partido é fundamental para organizar esse povo mais consciente para ir para as ruas, para as vilas, para os bairros, para os morros da cidade e dialogar com a população e fazer frente a toda a pressão que a prefeitura sofre por parte dos meios de comunicação locais e por parte dessas oligarquias políticas que foram derrotadas com a vitória do Josimar. Então eu estou muito orgulhosa de receber o apoio do Josimar, a minha pré-candidatura à presidência da República, de receber o apoio do Babá, de todas essas figuras que estiveram aqui hoje e desse povo aqui que teve a coragem de eleger o PSOL para a prefeitura de Itaucara certamente vai cumprir um papel importante para me ajudar a ser a candidata do PSOL à presidência da República. O povo diz que aprovou as propostas e a clareza da nova candidatura e que vai seguir confiante nesse novo governo da cidade de Itaucara. É um partido que diz não a esse tipo de política, que aí está igualando todo mundo e nós queremos dar uma opção, uma alternativa à população não somente de Itaucara, do estado do Rio, mas do Brasil uma alternativa real que possa, que somos nós que somos todos nós aqui presentes, todos nós que dissemos sim à candidatura de Josimar e que nós somos farómetros hoje no Brasil para que isso aconteça. Quero agradecer a presença e muitos companheiros também aqui da região que estão aqui conosco.